Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo jóia e é um prazer enorme voltar com Assassin's Creed no canal. Agora, né, com mais vídeos de opinião do que qualquer outra coisa, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito de produzir esse tipo de vídeo, tal, esse tipo de conteúdo, mas já faz um tempo, né, que os lançamentos aí têm ocupado praticamente todos os horários do canal e é assim mesmo, tá, galera? É assim mesmo que funciona, eu sei que vocês entendem, mas agora a gente vai procurar trazer um pouquinho mais de Assassin's do que tem sido, né, do que os conteúdos, né, que tem sido ultimamente, tá? No vídeo de hoje eu quero citar 5 saudades, é isso mesmo, 5 saudades que eu tenho na franquia, 5 coisas que eu sempre amei e que hoje em dia a gente não tem mais, tá? No final do vídeo eu quero que você dê a sua opinião também, dizendo se você concorda comigo ou se você tem outros pontos que sente mais falta. Eu tô louco pra saber. Desde já eu peço que você deixe o seu like aqui no início do vídeo pra ajudar, né, o que nós fazemos no canal. O seu like de início, né, logo no começo do vídeo, é muito poderoso. Ele impulsiona o projeto, tá? Então dá essa força, não espera acabar não. Se você não gostar, no final você tira, combinado? Compartilhe o conteúdo com quem você acha que vai curtir também e se ainda não for um inscrito no canal, saiba que é muito bom ter você aqui. Avalie, né, a possibilidade de se inscrever ainda hoje se você gostar do que a gente posta. Como eu sempre digo, as portas estão abertas e vai ser um prazer enorme compartilhar tudo que a gente sabe com você todos os dias. Bom, pessoal, antes da gente começar, é importante frisar, né, que nesse vídeo nós vamos abordar as minhas opiniões, como eu bem falei agora há pouco. No último vídeo de Assassin's Creed George, algumas pessoas faltaram me bater pra provar que a minha opinião tava errada. Galera, não existe certo ou errado quando a gente aborda opiniões próprias, tá? O propósito daquele e desses vídeos de opiniões, né, que vão surgir no canal é o meu ponto de vista e você ter um ponto de vista diferente não tem problema nenhum. É normal, tudo bem? Então, agora que tá tudo beleza, vamos lá. Minha primeira saudade em Assassin's Creed, né, são os pequenos detalhes que estavam lá no jogo o tempo todo, lembrando a gente que tudo era uma simulação criada pelo Animus, galera. É verdade. Nos primeiros jogos da franquia, o próprio jogo, ele mostrava a todo momento que nós estávamos revivendo as memórias de alguém. E isso, pra mim, é muito imersivo, né? Era muito imersivo. Por exemplo, era possível a gente entender, né, sobre essa questão de estarmos em uma simulação logo quando a gente começava um arco novo, uma fase nova, porque todo o cenário, ele era materializado diante da gente, né? Vocês lembram aquele efeito, assim, do Animus criando todo o cenário, todas as estruturas e tal? Velho, eu sempre achei aquilo muito, muito foda, saca? Você não curtia também? Eu duvido que não, cara. Bom, sei lá, né? Eu curtia muito, né? Muito. Pausa e já comenta aí agora mesmo no vídeo pra não perder o foco se você gostava disso ou não. Se é algo que você sente falta também ou se pra você é irrelevante. São esses pequenos detalhes que me faz entender que a gente tá, né, dentro de uma simulação. Eu entendia que a partir daquele momento eu tava vendo, né, vivendo aí acontecimentos que outra pessoa realmente vivenciou, pois claramente aquela construção, toda aquela montagem e tal era algo tecnológico posto diante de mim, esfregado na minha cara, saca? Sem outra coisa, sempre que a gente lutava contra um NPC qualquer, apareciam códigos ao redor dele. Quem lembra disso? É, detalhe pequeno, mas ó, faz tempo que eu não vejo ninguém comentando sobre isso aí, ó. Mais uma vez, essas coisas apareciam pra lembrar o jogador que você estava dentro de uma simulação, dentro de algo tecnológico, dentro do ânimos, né? Toda vez, cara, você enfrentava um NPC, o contorno dele, né, aparecia ali uns códigos, tal, uns negocinhos ali e você falava, ok, isso não é real, eu tô dentro da simulação. Eu entendo que ver isso toda hora possa até incomodar um ou outro hoje, né, se a gente estivesse nos jogos hoje, até mesmo pela quantidade de NPC que a gente encontra ou mesmo luta, né, no mundo aberto e tal. Mas de tempo em tempo, na minha opinião, seria muito bem-vindo de volta, sabe? Pros mais velhos, eu sei que não faz sentido nenhum, às vezes, né, pô, a gente sabe que tá no MDA, mas pra galera que é nova, que tá chegando agora, qualquer detalhe, né, pra contar um pouco mais da lore, um pouquinho mais do que tá rolando, é importante, porque muitas das vezes eles acham que o que eles tão jogando ali é o que tá rolando naquele momento, sendo que o que tá rolando no momento mesmo é o dia moderno. Mas é minha opinião, comenta aí, tá? A minha segunda saudade é lutar com duas lâminas ocultas, cara, velho. Não tem sensação mais gostosa pra mim do que pegar um jogo antigo da franquia e já poder, né, usar as lâminas aí pra detonar os inimigos ali Assassin's Creed 2, Brotherhood, com duas lâminas ocultas, né, pra ser sincero, eu vou até melhorar isso aqui, saudade de lutar com lâmina oculta, né, a gente sabe que em outros Assassin's a gente não tinha duas lâminas, mas com uma só ainda era possível lutar, e isso era muito, tipo, muito, muito bom. Usar duas lâminas era extremamente insano, mas uma só já era gostoso demais, né, nós sempre tivemos a opção de usar as diversas armas que o jogo nos dava, sejam elas armas brancas, à distância, ou até armas de fogo, né, mas se a gente quisesse, se o jogador simplesmente quisesse, ele poderia ignorar tudo que o jogo oferecia, colocar na opção das lâminas ocultas, e simplesmente matar todo mundo com ela, mano. Desde que você fizesse ali, né, a deflexão, tal, o Barry, no momento certo ali, você matava qualquer personagem com a lâmina oculta, e era uma delícia, velho, quem que lembra disso aí? Os mais antigos vão lembrar, e eu acredito que vão concordar comigo, que é algo que seria muito bem-vindo nos jogos mais novos, né, imagina, cara, um novo Assassin's Creed, onde a Ubisoft nos permita, né, usar essa, esse recurso novamente, seja uma ou duas lâminas, não importa, né, duas seria a Utopia, como era com o Ezio, tal, mas uma só já é legal pra caramba, velho, você ter ali uma lâmina oculta pra você poder usar ela como sua arma principal durante um combate, né, um combate melee, obviamente que os furtivos você sempre usava, até hoje, usa ali a lâmina oculta, tal, mas os combates ali, corpo a corpo, você não tem mais isso, eu adoraria que a Ubisoft, né, reconsiderasse e voltasse isso pra dentro do gameplay, né, do combate de Assassin's Creed, daqui pra frente. A minha terceira saudade são as finalizações cinematográficas, meu velho, quem lembra das finalizações monstruosas que a gente tinha no arco América dentro da franquia? Desde Assassin's Creed 3 até Rogue, né, as animações de finalizações eram absurdamente bem feitas, mano, dava tesão ser rodeado por vários inimigos porque você sabia que quando você trigava, né, a animação de finalização, o personagem matava uns 3, 4 de uma só vez usando movimentos absurdos e era lindo. No jogo mais recente, né, no Valhalla, por exemplo, a gente até tem, né, uma ou outra animação e tal, mas elas são poucas e acabam se tornando muito repetitivas a ponto que eu, particularmente, até desabilitei essa opção nas configurações do jogo pra não ficar vendo toda hora porque é a mesma coisa. eu me lembro que não faz muito tempo, né, eu acho que faz um ano mais ou menos, a gente jogou, né, Black Flag, aliás, precisamos terminar, jogamos Black Flag aqui e eu tinha que penar pra ver uma mesma animação duas vezes, não acontecia, velho, era uma diferente da outra, toda vez que eu finalizava um inimigo era uma coisa diferente e isso é muito legal porque não cansa a vista, não enjoa, né, o jogador de fazer isso. eu, particularmente, eu não sei, tá, quantas finalizações Black Flag, por exemplo, tem, mas se alguém souber de maneira bem cirúrgica, cara, comenta aí, mano, o fato é, é que existiam várias, eram todas divertidas, né, naquela época e foi tudo meio que removido da franquia, eu sinto muita falta, nossa, com o Connor, velho, eu me lembro que com o Connor, independente da arma que você tava usando, cada arma, né, tinha uma finalização diferente pra um, pra dois, pra três inimigos, que você matava de uma só vez, tinha algumas animações que você pegava até o inimigo e enfiava ele no meio do combate e jogava em cima dos caras, eu adorava e eu sinto saudade disso. A minha quarta saudade é polêmica, eu sei que aqui vai aparecer um monte de gente falando, mas enfim, a minha quarta saudade, galera, é ISO no jogo sendo uma surpresa, é verdade, mano, eu tenho saudade de quando os ISOs eram uma surpresa nos jogos, um suspiro de admiração e muitas das vezes um susto quando eles apareciam. Eu me lembro, cara, que geralmente eles apareciam perto do final ou mesmo no final dos jogos pra fechar com chave de ouro e a gente tinha que ficar pensando por um ano o que eles disseram, o que significa o que eles disseram pra gente, descobrir o significado daqueles caras. Meu, quem lembra daquela cena em Caminerva, olha pra câmera ali e fala com o Desmond, fala com você através do ânimos. maluco do céu, até hoje aquilo me arrepia e eu me lembro que eu levei um baita susto quando eu vi pela primeira vez isso acontecer no game, cara. Era tipo, era o tipo de ISO que eu gostava, saca? Antes que a galera venha com mimimi aqui, essa é a minha opinião, frisando de novo, não se esqueça disso, tá? Na minha opinião, hoje os ISOs eles foram muito banalizados, caras. Lotam o jogo de ISO, de arma ISO, de personagem ISO e não explicam o porquê eles estão ali de forma clara pros jogadores, principalmente os jogadores novos. Tudo fica posto de maneira que só a galera mais hardcore, só a galera mais antiga, a galera que entende um pouco mais de lore, consegue desmistificar, consegue entender o significado e eu não acho justo pra quem tá começando agora, entendeu? nós ficamos de boca aberta quando, nós ficávamos, né, de boca aberta quando um ISO aparecia, mas hoje nós temos até DLC ou arcos inteiros dentro do jogo focado neles, mas ninguém liga. Ah, Kalil, mas os ISOs no jogo tal foi importante porque aconteceu... Ok, mas você sabe disso. A maioria da galera que tá começando agora não faz ideia que aqueles seres que eles estão vendo na realidade não são aquilo que eles estão vendo. Você entendeu? Em Valhalla, por exemplo, cada NPC que você vê em Asgard, Jotunheim e Svartovheim são ISO. Eu já falei isso num vídeo anterior e repito aqui, você tem ideia que cada NPC que você vê nessas regiões são ISOs e tipo... Tá. Entendeu? Eu entendo que tudo isso é posto dessa forma pra que a Cassandra, pra que a Eivor entendam o desenrolar da coisa toda mediante a sua cultura, mas seria incrível nós vermos mais eventos como é que eu vou dizer, mano? Entre aspas aí, sem máscaras, tá ligado? Tem uma cutscene e no próprio Valhalla tem uma cutscene que a gente vê sem máscaras mitológicas, tá? Todo o desenrolar ali dos ISOs que é aquele vídeo da verdade, né? Onde eles sentam na mesa, passam o DNA deles e tal. É esse tipo de coisa que eu quero ver mais. Porque, mano, aquilo ali me arrepia, velho. Você vê os ISOs como eles realmente eram, os acontecimentos como eles realmente foram, né? Eventos do mundo ISOs, sem firula. Eu sei que hoje é muito usado Ah, mas é isso! Pra justificar um monte de barbaridade que a empresa coloca na franquia, né? E a gente não tem como questionar, né? Tipo, ô louco, mano, olha aquilo lá, não sei o quê. Ah, não, é isso. Ah, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Saca? Não tá, mano. Não tá. Eu já fui desse lado aí que concordava com isso, mas hoje eu não concordo mais. As opiniões mudam. Ainda bem, né? Mas é isso. Em resumo, eu sinto falta de quando os ISOs eram ainda um enigma a ser descoberto, né? E eu aceito que uma hora ou outra a empresa realmente iria revelar tudo, né? Tinha que revelar. Pô, quantos anos a gente tem de assassins, né? Deixar esses caras enigmáticos pra sempre não faria sentido nenhum. Mas é como eu falei, mano. Eu sinto falta. Eu sinto falta de não entendê-los, né? E talvez isso aí nunca mais aconteça dentro da franquia porque hoje eles já estão soltando praticamente todos os cartuchos, né? Vamos ver. Vamos ver o que a Ubisoft tem pra nos mostrar. Pra encerrar, pessoal. Pra encerrar, não. Eu não vou falar do parkour, tá? Porque eu acho que seria muito clichê. Todo mundo sente falta do parkour. Eu sei disso. Eu tenho certeza que você também. e por ser algo assim já universal um pensamento de todo mundo eu vou falar de outra coisa aqui. Eu vou usar esse quinto lugar pra outra coisa, beleza? Pessoal, eu sinto falta da trilogia, mano. Sério, na moral. Muita gente pode não curtir mas eu sinto falta de uma boa trilogia. Uma história bem contada por etapas, tá? A gente só teve isso na trilogia Ezio onde nós conhecemos um personagem desde quando ele nasceu literalmente até a sua morte. E tudo ali foi feito de uma maneira muito bem trabalhada, né? Era a época de ouro da Ubisoft então todo o enredo era feito com muito amor de forma que te prendia demais e até hoje fica uma pergunta na minha cabeça, tá? Aliás, eu sei que muita gente vai me arrebentar nos comentários por estar levantando isso mas é algo que não sai da minha cabeça, tá? Eu entendo como eu falei agora há pouco eu entendo que aquela trilogia foi muito foda foi muito boa mas quanto ao Ezio será que o Ezio era tudo isso mesmo? Ou será que nós pegamos nos apegamos, né? Tanto por termos ficado muito tempo junto de um personagem bem construído? É, eu sei alguns já devem estar pensando em nossa, Calil, que heresia está falando pensar que o Ezio é um personagem ruim não, não é isso não mas é sério essa questão sempre está na minha cabeça mano a história do Ezio ela é incrível sim ao meu ver, tá? É ela é incrível mas isso aconteceu porque ela o personagem, né? ele teve tempo de tela tô errado? A história do Ezio ela começa antes mesmo do nascimento do cara lá com aquela minissérie Assassin's Creed Lineage quem lembra? Tipo a história da família auditória começa antes dos games dali pra frente a gente conhece um Ezio bebê um Ezio jovem sem responsabilidades galanteador de donzelas e impulsivo um Ezio amargurado um Ezio sedento por vingança um Ezio que conhece o credo um Ezio que consegue se vingar um Ezio que amadurece dentro do credo um Ezio que lidera o credo e por fim um Ezio cheio de sabedoria no fim da vida e bem vivido sacou o que eu quero dizer? a gente literalmente acompanha tudo e por isso que eu me pergunto se Eduard se o Shei se o Bayek tivessem uma trilogia tão bem construída como foi a trilogia do Ezio não teriam talvez o mesmo peso ou até mais que o próprio Ezio caras tipo assim trilogia funciona quando feita com conteúdo né e a prova disso foi exatamente a trilogia desse personagem talvez o que falta dentro da franquia pra que a gente tenha o mesmo sentimento gostoso com outros bonecos com outros personagens e tal seja algo construído em partes mais tempo de tela cara eu jurava que com o Bayek seria assim a gente teria uma trilogia mas os caras cagaram pro jogo já anunciando o Odyssey e com o Origins tendo aí meses de lançamento cara tipo foi um baque eu falei nossa cara mas não tem nenhum ano ainda de Origins os caras já revelaram né um novo jogo tal comenta aí cara comenta aí essas são as minhas saudades dentro da franquia quais são as suas cinco saudades é na moral mano eu quero que você comente cinco saudades não comenta uma coisa só não tipo ah Calil eu sinto saudade do parkour não velho eu sinto saudade do parkour eu sinto saudade do não sei o que eu sinto saudade da música eu sinto saudade do coloca aí vê se você consegue se você não tiver cinco saudades tudo bem mas se você conseguir achar aí na cachola umas cinco põe nos comentários que eu vou ler e comentar todos que eu puder beleza pessoal obrigado mais uma vez né por essa oportunidade de estar aqui com vocês me desculpem né por ter levado aí um tempo a mais do vídeo os vídeos estão ficando um pouquinho maior mas é porque é vídeo de opinião vídeo que a gente troca ideia tal e eu gosto de compartilhar sempre né as minhas ideias com vocês tá muita gente vem aqui me arrebenta nos comentários mas não tem problema não tem problema tá desde que você seja respeitoso o espaço aqui é seu pra comentar mesmo vai lá e coloca a sua opinião tá bom é mas não bate muito não não bate muito não que dói tá galera peço pra vocês que por gentileza sigam o Lil nas redes sociais tá passando aqui na tela é só você ir lá compartilhe o conteúdo também com quem você acha né que vá curtir o que a gente tem postado aqui no canal sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão se esse vídeo valeu pra você manda bala eu já agradeço de todo meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tchau 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 tchau